pera, o que? pior que ainda tem isso né continua protegendo ai vai protect train, constantinopla, reset faz multiple, deixa eu usar esses barcos 5 de maio galera, imperdível Europa Universalis 4 e Age of Wonders por apenas 1 dólar e além disso se você pagar 6,50 você leva Estrelares Victoria 2 junto, não se esqueça também de redirecionar o dinheiro aqui para o canal, tudo bem? Aquele abraço do Aka, link na descrição batendo em retirada a coisa que eu quero é que você remove esse não, você não tem core mais em Kosovo? ah, você não se entrega, ok você realmente acha que isso ai é o suficiente, ok tá bom o Forge o Forge nossa, eu sou bem como que tá essas ruedas não ah, adoro ah, porque que eu posso aceitar? Vamos lá, desce lá Sai daqui Vamos fazer aquela cis lá que eu preciso fazer aquele core Deixa eu ver essa zoeira aqui Deixa eu sair daqui Beleza E eu vou sair também, sei lá Hummm, não Isso não é bom, onde você tá indo? Olha a volta que esses caras estão me obrigando a andar Fala sério Isso se eles não suicidarem em mim, né? Sempre existe a chance Olha lá Já vamos matar os exércitos do meu amiguinho ali Ei, não mata o exército do meu amiguinho Sei lá, nada me interessa Tanto faz Tanto faz E aí, dá pra sair daí, por favor? Vocês estão bloqueando minha passagem lá pro outro lado Ei, Yaki Você pode me dar acesso militar? Tipo, você deve me odiar Mas você poderia me dar acesso militar, por favor? Galera, qual grupo de ideias nós vamos agora, hein? Não tá atualizado, mas tá quase certo Qual grupo de ideias nós vamos agora? Você pode sair daqui, por favor? É, tem que Eu quero Qual a ideia eu já pegou? Aquela ideia Aquela ideia que faltava Não tô ciente nada dessa DLC Mudou nada Fica tranquilo Fica tranquilo Vem Administrativo sem dúvidas Pra ferreira dos meus Na verdade é Bem inútil pra falar a verdade No esquema de mercenários aqui Basicamente é por causa dos 25 de core creation Sério, isso aqui já era Já era pra ser suficiente Pra aceitar What the fuck Oriental partes Pera, onde? O sofá Será que tem separatistas aqui? Não Pronto Agora deveria ter Orthodox Zealots Come on É sério que não apareceu Orthodox Zealots? Pior que não Que coisa Ei Por que vocês estão fazendo isso? Qual a graça? Ah, esqueci de desativar o forte Sorry Até um jeito fácil Pronto Sim Pronto Pode ir pra outro lugar Ah Preciso que vocês convertam mais províncias Só pra deixar claro Se pode nem dá pra pegar Como é que é? Não entendi Só vem pra cima de mim Vou virar copy Isso aqui são janissários Quarentena Eu preciso terminar o cord Isso aqui Eu preciso que esses caras me convertam Não, a capital não Caramba Vai pra outro lugar A capital é ruim A capital me atrapalha Tô perdendo dinheiro Sério Cinco lugares Uau Não, não Eu acho que eu desativei Eu posso pegar Ah, eu não desativei É, de fato Tem que pegar de outro grupo Vou pegar um certo grupo aqui Que eu tava em mente Inclusive eu esqueci de desativar uns negócios Desativar isso aqui Pera, não Aqui tem Ué Aqui tá Ok Geralmente eu desativo isso Mas dessa vez eu esqueci A febre de jogar com os autodurps Era tão grande Que eu esqueci Lá nem febre de jogar com os autodurps Mas que vem How you doing, bro Sabe A gente é A gente é brother Daqui a pouco eu tenho que passar o carro Aqui nesses caras Os mamilucos O que que tá rolando Mais copos Zealots Boa Quara me anunciou como rival Poxa, eu quero te colocar como rival também Quara E eu preciso que esses caras me convertam Mano, guys Tem muita coisa ali pra converter Mas é uma província convertida Caramba, ainda falta muita São várias ainda Eu não posso perder a capital Perder a capital é ruim Vou posicionar esses caras Porque assim que ele terminar a CIS na capital Eu tenho que E refazer essa CIS Pior que eu tenho que esperar ele sair primeiro Porque senão A rebelião começa a contar positivo Começa a ticar positivo E falando de ticar positivo O senhor já deveria ter feito mal Você tá fazendo o que? Tem que pegar de outro grupo Mas o que que eu pego? E aí? Qual a ideia? Nova consort 633 Meu que gosto Não é necessário Me deu sangue de prestígio Rebeldo me convertendo com sucesso É isso Quase E aí? Não é necessário É isso É isso E aí? Sim, você podia ir pra algum lugar Converter logo, né? Ficar aqui olhando não adianta nada Só arbeando separaturas Tá, isso aqui... Pera, não, eu tirei o cara de lá Pera aí, pera aí, pera aí Eu esqueço que tem o esquema de De provocar agora Cara, acho que eu não posso Declarar a guerra com você, né? O cara tá fazendo coisa ali, não sei nem porquê Pode sair daí, por favor? Porque agora isso aqui vai ficar ticando positivo E eu tenho que tirar Não, isso tem que ficar com aquilo ali 23 dias, ok? Agora eu vou dar provoke aqui Serbent separaturas, provoke Essa mecânica aqui é muito boa Deixa eu só ver uma coisa Ah, eu tenho Subjugation aqui ainda Eventualmente eu vou fazer isso Não agora Eu quero Não gosto do fato de Veneza Estar se expandindo pra cá De verdade Pode sair daí, por favor Deixa eu desativar isso aqui Esquecer rápido Deixa eu vim desfazer essa sede Vou bloquear aqui Tá bloqueando aqui, será? Acho que tá, né? Senão isso aqui não estaria zero Converteu aqui Converteu aqui Boa Conversões estão acontecendo, galera As conversões estão acontecendo Por que o Karaman não tá convertido? Na verdade tá What? Ah não, tá certo Tô perdendo muita grana nessa brincadeira Hello there Hello there Converte mais aí, galera Converte o resto Converte tudo Converte Eles convertendo É bem mais eficiente Que eu, galera Então Por isso que eu quero Que eles continuem Convertendo Eu deveria ter renomeado Esse cara, né? Sorry, galera Infantry Combat Hability de graça Assim? Bem interessante Isso Continue convertendo Hum, what? Matamos o Embraim E é isso Esse cara aqui Eu vou ter que chutar ele, né? Porque ele é horroroso Pior que esse cara É bem ruim mesmo Não deveria ter matado ele, não Então tu faz isso aqui também Nós controlaremos A verdadeira fegra Continua convertendo Continua convertendo Você também Anda Essa região aqui É a principal Que eu quero Que ele converta Porque qualquer Qualquer outra coisa Daria muito trabalho Tipo, muito trabalho Deixa eu pensar Deixa eu pensar uma coisa Os cara aqui Eu vou chutar ele fora Qual a ideia aí, hein? Eu tenho uma ideia aqui, galera Eu tenho uma ideia De qual a ideia Aí Vocês vão gostar Mas eu tenho uma ideia Influência? Não Não Nope Exatamente Estou pensando aí Com exploração Ainda dá tempo De descobrir as Américas Vocês não acham? Eu acho que dá Pego coisas mamelucas aqui Pego esse território aqui Ataco Fizan Pego esse território aqui Ataco Tunísia Pego essa Província Essa Essa E essa Ataco Tlemcen E pego essa província Ataco Portugal Pego essa província E colonizo o México Adoro espumar vassalas Para usar os cores Para tomar menos Agressivo Expansion Eu entendo Mas se eu fosse pegar Alguma outra ideia diplomática Nesse momento Seria Ideia diplomática Porque Província Warscore Coast É muito OP O problema Que eu estou Na verdade O que está sobrando Para mim É ponto militar Está vendo? Eu estou com muito Ponto militar Tudo bem Eu poderia fazer Spam de De generais Tudo mais Para rolar generais melhores Então Eu estou muito afim De pegar ideias ofensivas Até porque Ofensivas com religiosos Da Regions Unit E da Missionary Strength O que vai me ajudar Ainda mais Nas conversões Eu acho que Ideias ofensivas É o GD E eventualmente Nós pegamos Exploração Acho que é isso Exploração agora Agora Assim De cara Talvez Só se for para vir Para cá E já começar A expandir Nessa região Sim Mas é que É igual Eu falei Igual eu expliquei No vídeo Que eu falei Sobre ideias diplomáticas Isso aqui Não significa Exatamente Só Tomar Território Até porque Você pode tomar 100% De War Score E tomar Um monte De Agressiva Expansion Ou você pode Tomar Sei lá 50 De War Score De uma guerra Tomar aquela Quantidade De Agressiva Expansion Mas daqui a alguns anos Você pode declarar Guerra no cara de novo Entende? Ideia de quantidade Jamais A minha dúvida De fato É exploração Ou ofensiva Esperar mais um pouco Pior que Eu já vou Entrar no limite De pontos militares Que isso Vamos ver se Saiu algum Herdeiro decente Aqui 142 É bem Mé 142 É bem Mé Melhorzinho Esse 234 Aqui Que é tipo Um 333 Vamos colocar Um herdeiro Aqui Tá galera Deixa eu ver Quem é O herdeiro Se é o Gustavo Esse esquema Toma menos Ae Não Você não Toma menos Ae Você toma A mesma Quantidade Ae Só que Em compensação Uma paz Que você teria Aqui fazer 100 De war Score Por exemplo Você faz 70 Ou 60 Quer dizer Que O seu tratado De paz Vai ser menor Você vai poder Declarar guerra Naquele cara De novo Mais cedo Basicamente Isso Chegou lá na live Qual o objetivo Dessa run Ô Meu querido Nós vamos espalhar A verdadeira fé Basicamente Isso Cara Eu Eu quero Eu quero Muito Pegar Ideia ofensiva Eu estou Extremamente Inclinado Em pegar Ideia ofensiva Só que Eu acho Que ideias Porque até Pegar 10 Até pegar Nível 10 Administrativo Vai demorar Demais Para o próximo Tem que ser Tem que ser Exploração Tem muito O que fazer Vamos Exploração Exploração Iris Vamos colocar O foco Aqui E é isso Vamos contratar Um cara Nível Maior Aqui Inclusive Pode ser Esse cara Esse cara É 3 pontos Só que Esse cara Aqui Improvidations Quer dizer Que ele queima Mais expansão Agressiva I don't know Esse cara Tem 42 anos É Vamos pegar Esse cara Aqui É isso Em pontos militares A gente simplesmente Vem cá E faz isso A gente vai Convertendo Aí meus vassalos Tem um vassalos Conversores Aqui Tá vendo Por favor Converta Minhas principais Provincias Eu já vou Ficar feliz Com isso Thank you Posso pegar Isso aqui Meio que quero Acho que quero Acho que quero Não tem muito Por que não Não tem por que não Inclusive Eu já posso Rolar um Cadê Pode vir pra cá Pode vir pra cá Quem não pode explorar Ah Eu preciso de 3 heavy ships Agora Ok Ok então Tá E uma coisa Que eu não sabia Tá E eu preciso Agora sim Tomar nos copas Yeah baby Oh crap Já vai fazer Auto accept Não 21 das 59 Provincias Ainda falta muito Tá Provincias Lá embaixo Não tem problema Você vai passar Pra um lugar Que eu não gosto Superior Ok Esse lugar aqui Não tava convertido Isso aqui é Coptic Caramba Ah Fuck Sobe Precisa que você Suba Tô achando que eu não Deveria ter Desfeito Essas Seeds Aqui Vai ficar Zoado One fate Será 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 que sai Eu meio que enrolei demais Pra converter Aqui Deixa eu olhar Uma coisa Como é que tá Meu limite Aqui Posso fazer Mais três Navios Fazer Três Havships Aqui Meu Deus Do céu Tá bom Whatever Você vai vir pra cima De meia Tô achando que vai Boa É isso que eu queria Só pra cá E depois O que eu queria De verdade É que você Convertesse Sinop Mas na verdade Já tá de boa Porque os principais Lugares estão Convertidos Ai Quer saber Whatever Vamos só aceitar Isso aqui De uma vez Pra todas E parar Sofe Handle Then Cop Kill Automats Nice Ok Manage Fazer isso aqui De uma vez Por todas Já deveria ter feito Não fiz Não sei porquê Eu quero Eu perdi Meu tipo de governo Infelizmente É uma pena mesmo Mas It is what it is Confovations Ou Unsustifying Demands Unsustifying Demands Maybe Uau Mudei a árvore É sério isso? Não Não mudou a árvore Não 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 E aqui eu quero Core Creation Core Creation Custo 10% Lávios Ok E Aqui eu quero Mystery Strength Maybe Eventualmente Uma 10 Se reúna aí Declarar nossas guerras E Vamos espalhar Nossa dinastia Mês que vem Com certeza Re-marriage Com você também Deixa eu ver Esse cara de volta Eu vi um negócio Ser aliado com quem Provence Luca E Florenza Ok Re-marriage Com a França A França já me mandou Re-marriage Sim França Com certeza Eu preciso de prestígio Urgentemente É Preciso de prestígio A gente vai começar A conseguir prestígio Daqui a pouco Agora na verdade Você tá em Tech 7 Eu também Tô perdendo Zilhões de dinheiro Por algum motivo É tipo Uma tonelada De dinheiro Provavelmente Por causa disso aqui Isso aqui quer dizer Muita coisa Mas ok Vamos guys Come on Come on Come on Ok O seu cara De si É Esses caras Estão andando junto Porque Porque não Certo O que é isso A França quer dinheiro Displomata Eide Displomata Eide é bom Prestígio Quero prestígio Vamos ver pra cá Isso aqui é o primeiro Forte Nós temos que derrubar Mas Deixa eu olhar Uma coisa Rivais Arms Os bombelucos Tem mais exércitos Que eu Isso é problemático Eu tenho mais disciplina E eu não tenho Mais moral Isso é um problema Também E eu estou Com o cara Do moral Of arms O que é um problema O que é um problema O que é um problema